Oi gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer uns exercícios bem simples, mas que vocês com certeza vão estar sentindo aí bem legal, dá para a gente estar fazendo aí duas, três vezes na semana. Nesse período eu vou estar mostrando aqui para vocês todo dia uns exercícios diferentes, tá bom? Porque eu também tenho que malhar aqui o nosso corpinho. Primeiro exercício a gente vai estar trabalhando essa parte aqui da perna e a gente vai estar trabalhando a coluna e também cuidado aí na postura da coluna. Como vai ser esse primeiro exercício, Beli? Vocês vão colocar a mão na coluna e daí então a gente vai fazer 50 segundos desse movimento aqui. Coluna reta, empina aqui o bumbum e a coluna bem reta e a gente vai descer e subir, descer e subir, ok? Nosso segundo exercício a gente vai estar fazendo esse movimento aqui. Abre um pouquinho as suas pernas, prepara aqui a mão, ó. Vocês vão fazer isso aqui. Essa perna fica reta, essa daqui vai dobrar um pouquinho e a gente toca na batata aqui da perna, abrindo os braços fazendo assim, na outra. Aqui, na outra. Esse exercício malha muito essa parte aqui das coxas principalmente, tá bom, gente? Daí então, Beli, eu não alcanço pra calar na batata da perna. O que é que eu faço? Vem aqui no joelho, ó. Não consegue no joelho, vem um pouquinho na coxa, mas dá a abaixadinha, tá bom? Daí então, nosso terceiro exercício vai ser esse aqui, ó. Perna um pouquinho aberta. A pontinha do dedo pra dentro, tá bom, gente? Pra não ficar aqui pra fora. E daí então, vocês seguram aqui, ó, a mãozinha juntinho. E quando a gente levantar, a gente sobe. Quando descer, a gente desce. Aqui, ó, bumbum pra trás assim, ó. Subiu a mão, desceu. Estica bem o bumbum pra trás, como se fosse sentar em algum sofá que tivesse aqui atrás. Então, deu pra pegar? Vamos começar os nossos exercícios. Roda a vinheta, que você vai ao nosso exercício de hoje. Vamos começar. 50 segundos de exercício e 10 segundos de pausa, tá bom? Vamos lá? Rodando o tempo, 50 segundos. Vamos lá? Empina o bumbum. Isso. Olha pra mim. Abaixa. Olha pra mim. Abaixa. Sobe. Isso. Vou fazer aqui de lado pra você já vir a saída da coluna. E vamos embora, tá bom, filho? E olha pra cima, bumbum pra trás, não esquece. Cuidado, tá bom, gente? Devagar, tá bom, perfeito? Não tem não ter cabeça, tá dura. Falta 18 segundos. Vamos, eu sei que você não consegue. Isso. Olha lá pra baixo. Fora. Faltam três segundos. Vamos lá. Faltam a mão. Mais uma. Boa, garota. Agora a gente vai fazer o segundo exercício, que é pra tocar na cama da perna. Faltam a mão e abrem o braço. Vamos lá. Na outra. Estima. Novo a perna. E... Vamos lá. Mais uma. Isso. 32 segundos. Isso. Bora. Vamos na renda aqui. Dois, dois, três. Bora. 17 segundos. Um braço de lado. Isso. Bora e aí. Você consegue, consegue. Ei. Se não conseguir ter terminado, toca na pontinha do joelho, que já tá ajudando, tá bom? E mais uma. Isso. A gente vai fazer esse exercício aqui também. Eu acho que eu não falei pra vocês que é só aqui, ó. Eu acho que eu comi esse exercício. São quatro exercícios hoje, tá bom? É só isso aqui. Pé no chão. Levanta o pato, né? E soca. Vamos lá. Você ainda tem um espaço, assim, ó. Vamos lá. Dá uma virada aqui, mostrando o caminho, ó. Isso. Vamos lá. Boa. Boa. Vamos lá. Isso. 10 segundos. Começa a calabra do lado, vamos Vai, isso, só Só cala em cima Tá bom Agora vamos em cima O que é o exercício? Corrindo o pé pra trás Fica aqui a mão, mais três segundos Agacha, isso Sobe a mão Bora Vou dar mais rápido Ajeita, a pontinha do pé Pra trás É como se realmente fosse sentar numa cadeira atrás Se prepara pra sentar Vinte segundos, tá? Relaxa aí Tá até afirando Nossa garota Bora, eu sei que você consegue Vamos em cima pra trás Vamos lá Seguindo Mais uma Boa, agora A gente agora vai cair no piloto Nesse logo E agora na segunda vez Vamos começar a sentir Vamos na cabeça Bora lá E volta De pra cá Pra não ser que a temperatura Isso A coluna Voltou na guarda Abre a temperatura Você tem a mão Aqui, ó Respira Vai Vai Relaxa Assim Isso Isso Tá Descezinhos Pelo menos Sabe a cabeça Tinha Tinha Pra trás Vezinha Lá 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 Isso Alternando Já deve dar 5 quilos agora 5 do exercício 5 do começo 5 do começo Vamos pegar Eu acho que dá só a cabeça Relaxa 30 segundos Agora vai cortar mais um pouquinho Deito 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 Isso Deito 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa Deito Um 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 Aqui é escondido, vem o cachorro e bora lá! Sobe o braço, desceu, subiu, desceu, subiu. Onde é que a gente? Como se pode aceitar? Terceira normal. Onde? Onde? Tchau. 20 segundos, vem! Boa garota! Vamos lá! Graça o outro para baixar. 1, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3. Segura! 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 Segura um pouquinho! Tá bom! Não foi assim de exercício de hoje, mas espero que vocês tenham gostado! Se gostou, se inscreve no canal, deixe seu like! E amanhã não tem mais, hein? Um médico tá aqui! Gostou do suave! Dois exercícios, um pouco mais simples! Qualquer coisa você querendo repetir, volta ao vídeo e vamos embora! Vamos sentir aí o corpo! Suar bastante! Vamos diminuir essa barrinha aí! Vamos dar aquela malhada assim aí de fruto também! Devagarzinho a gente chega lá!